Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Estou aqui para resolver uma questão de concurso. Uma questão que eu achei interessantíssima, tá? É o concurso da OCP. Vai ter concurso na área de saúde aqui em João Pessoa, né? Então, eu estava resolvendo junto com as amigas, né? Que vão fazer e tal, e gostei. Então, resolvi trazer aqui para a gente, tá? Já sabe que eu dou preferência aos estudantes do ensino básico, né? Do ensino fundamental, que é com os quais eu trabalho. Então, eu acho que essa questão é uma questão de ensino fundamental. E é um concurso de nível superior, tá, minha gente linda? Então, vem comigo, vamos resolver uma questão sobre verbo. Vamos lá! Então, vamos lá! Esse concurso é um concurso da OCP, aplicado em 2016, e é a questão 9 de português. Tá, minha gente? Olha só, olha só! Eu vou colocar na descrição do vídeo a questão completa para você acompanhar a leitura, tá? É só olhar, pode baixar aí para ver. Olha só aí, tá? Olha o detalhe desse verbo. Vou colocar aqui a conjugação do verbo, desse verbo, no presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós vades, eles vão. É presente do indicativo essa forma, vão. Olha só, agora eu vou explicar a semântica do presente do indicativo, tá, meus amores? Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar. Os toques de alarme nunca vão parar de soar. Vocês estão vendo o quanto essa frase é definitiva, que algumas coisas nunca vão parar. Então, se você afirma dentro de um texto que alguma coisa nunca vai parar, que as coisas nunca vão parar, o modo verbal preferencial, né? O modo verbal necessário nessa situação é o modo indicativo. Porque o modo indicativo é o modo que indica certeza, que indica confiabilidade, indica verdade. Então, eu tenho um vídeo aqui, vou colocar no final desse vídeo, aqui pra você acessar, vai estar por aqui assim, tá bom? O vídeo sobre modos verbais. E lá eu explico que o modo indicativo tem essa ideia de dar confiabilidade ao seu texto. Então, se você vai escrever um texto argumentativo, também tem vídeo aqui sobre tipos textuais, tá? E fala sobre texto argumentativo. Se você vai escrever um texto argumentativo, e principalmente se você quer fazer uma afirmativa tão categórica quanto esta, os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar, o modo verbal é o modo indicativo. E o tempo também, o melhor tempo verbal pra você usar, pra fazer esse tipo de afirmativo, é o tempo presente. Então, no seu texto argumentativo, o ideal é que você utilize os verbos no presente do indicativo. Então, a conjugação você já viu, né? Essa forma vão, é presente do indicativo, terceira pessoa do plural do presente do indicativo, né? Que os sinais de aflição, claro, né? Terceira pessoa do plural. Então, o verbo está no presente do indicativo. Melhor tempo verbal, e melhor presente, e melhor modo verbal indicativo pra você escrever uma frase tão categórica quanto esta. Então, a resposta letra E. Na descrição está a resposta completa pra você conferir. A questão completa pra você conferir. É isso aí. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e participa aqui com a gente, tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, qualquer pedido, se você quiser que eu resolva outra questão de concurso, manda que eu tô aqui pra isso. Eu adoro. Beijo pra vocês, tchau!